Oi gente, tudo bem com vocês? Espere e desejo que sim, comigo por aqui está tudo bem, graças a Deus. E eu vim trazer um vlog aí pra vocês, a continuação, né, do vídeo anterior, onde eu mostrei pra vocês os fios barrucos que eu havia comprado pela Shopee pra efetuar a confecção de uma encomenda feita através do meu canal de vlogs, né, o Poli Vlogs e Família. É uma cliente de São Paulo, uma inscrita e amiga, ela não é crocheteira, e ela vem acompanhando os meus vídeos de rotina, ela gosta de crochê, e ela comentou no meu vídeo que ela gosta de crochê e não sabe fazer, que ela comprava através da Elo 7. E aí eu não perdi a oportunidade de oferecer o meu trabalho pra ela, e ela entrou em contato comigo via WhatsApp e fez a sua encomenda. Essa cliente, ela gosta dos trabalhos do crochê no fio, é 100% algodão. Então, essa foi a pedido dela, ela queria um kit suplá, um kit suplá tulipas, mas confeccionado todo no barroco. Como aqui na minha cidade os fios são muito caros, eu disse pra minha cliente que eu teria que comprar pela Shopee, e ela aguardou pacientemente, inclusive, ela efetuou o pagamento, a princípio, no início da encomenda dela, eram 5 suplás tulipas, mas no decorrer da produção, eu consegui convencê-la a levar o kit de 6 suplás. De imediato, gente, a minha cliente, eu fiz o orçamento pra ela. Fiquem comigo até o final que vocês vão entender como que é lindo o agir de Deus na vida da gente. Tudo na nossa vida, gente, só acontece com a permissão do Nosso Senhor. Eu fiz, eu fui na Shopee, fiz o orçamento das linhas, e eu fiz o orçamento pra minha cliente de R$38,00 cada suplá. Isso mesmo, gente, esse foi o valor que eu passei pra minha cliente. Aí, muitas de vocês vão falar assim, nossa, Poli, muito barato, um suplá tulipa todo no barroco, tá barato demais. Gente, realmente, nesse valor, eu iria ter uma lucratividade um pouco menor. Iria, porque durante a confecção, Deus trabalhou poderosamente, e vocês já vão me entender. Mas mesmo eu, passando o valor, o orçamento pra minha cliente, de R$38,00 cada suplá, eu ia ter uma lucratividade, mesmo comprando os fios pela Shopee. Eu até disse no vídeo anterior, porque no momento que eu gravei os vídeos, quando a compra chegou, não tinha acontecido tudo que aconteceu durante a confecção das peças. No vídeo anterior, eu disse pra vocês que a minha maior, a minha lucratividade estava toda empregada nos fios, tá? Por quê? Porque eu comprei, gente, eu comprei três cones de barbante barroco, de 700 gramas na cor cru. Isso tudo com o pagamento que a minha cliente me fez, né? Eu consegui comprar três cones. Se eu não me engano, acho que eu enterei um pouquinho, acho que eu cheguei a enterar um pouquinho. Porque cada cone de 700 gramas, eu paguei pela Shopee R$44,90, então R$45,00, né? Só aí já foi R$90,00, R$135,00 do cru, né? Eu paguei R$39,90, eu acho que no vídeo anterior eu falei o preço errado. Depois que eu fui olhar na lojinha lá, eu paguei R$39,90 no de 400 gramas. Então, já foi pra R$160,00 e também paguei R$39,90 no rosinha, então foi pra R$200,00. Isso mesmo, gente, foi o valor certinho, eu não cheguei a enterar. Por quê? Porque quando eu passei o orçamento pra minha cliente, eu tinha passado o orçamento de 5 suplá a R$38,00 e mais o frete. O que que ela me fez? O primeiro pix que ela me fez foi no valor de R$200,00. Ela falou, Pauli, quando você finalizar o suplá, eu te envio o restante que tá faltando, que seria mais ou menos o valor do frete. Então, o valor do suplá, ela já tinha me pago ali nos R$200,00, porque 5 suplá iria dar R$196,00, se eu não estou enganada. As meninas aí, fera na matemática, me corrigem. Por favor. Então, ficou dela me enviar somente o frete, certo? Ok. Fui fazer as minhas contas no valor que eu paguei no barbante, mas até então, eu não saberia quanto que eu iria gastar de material. Eu sabia que eu iria ter muita sobra, como eu tive, por exemplo, do cone do cru de 700 gramas. Dois cones estão intactos, então, ali a minha lucratividade de imediato ficou nessa compra. Dois cones ficou intactos, tá ali no meu estoque de fios. Eu ainda tive esta sobrinha aqui, ó, do cru, que foi um total de 67 gramas, eu tenho aqui, tá? Então, o cone de 700 gramas, eu consegui concluir as seis bases do suplá e mais duas bases do brinde que eu fiz pra ela. E aí, do rosinha também, eu tenho essa sobrinha aqui, ó, eu tenho 87 gramas do rosa. E o verde, eu tenho bastante, ó, o verde eu tenho 297 gramas. Então, a priori, a minha lucratividade ficou só nos materiais. O que eu tinha pra receber dos cinco suplá só era o valor do frete. Aí, eu confeccionando, eu tava fazendo uma live lá no Polivlogs, e a minha cliente, ela tava na live junto com nós, e eu falei pra ela que eu estava fazendo, eu iria fazer seis suplá. Se ela não tinha interesse de ficar com mais um suplá, caso ela não quisesse, eu iria ficar com esse suplazinho pra mim, porque ficou muito lindo, modéstia à parte. Imediatamente, ela respondeu na live que sim, ela queria os seis suplás. Então, ficou faltando apenas 38 reais, que foi o valor que eu tinha passado pra ela, mais o frete pra ser acertado. Gente, no final da live, a minha cliente me mandou, ó, o frete ficou no valor de 64 reais, então, mais 38 reais, que foi uma cresça de mais um suplá, ela teria que me enviar 98, 102 reais. A minha cliente, ela me enviou mais 150 reais. Então, o que que aconteceu? Tirando o valor do frete, cada suplá que ela iria pagar por 38 reais, que foi o valor que eu passei pra ela, ela me pagou, gente, 47 reais e 66 centavos. Ficou o valor de compra de cada suplá. E ela mandou a seguinte mensagem, Poli, estou lhe enviando um valor a mais nas suas peças, porque conheço o crochê, sei como que é caro o material, e eu não quero que você fica com uma lucratividade baixa. Eu sei o valor de cada peça, e eu sei que você cobrou um valor bem abaixo de mercado. Isso mesmo que vocês ouviram, gente. Eu não precisei questionar com a cliente, não precisei falar pra ela que eu passei um orçamento errado, que eu deveria ter cobrado mais, nada disso. Deus trabalhou por mim, Deus agiu no momento certo. Então, ao invés de 38 reais em cada suplá, saiu pra minha cliente 47 reais e 66 centavos, tá? E quanto que eu tive de custo, gente? Eu fiz o cálculo aqui, né, de tudo que eu paguei em cada barbante, claro, e a quantidade de gramatura que eu utilizei, e do barbante rosa pra produzir os 6 suplás, mais o brinde da minha cliente, eu tive um custo de 31 reais e 22 centavos. No verde, eu tive um custo de 10 reais e 27 centavos. E no cru, eu tive um custo de 40 reais e 60 centavos. Então, eu tive um total de 82 reais e 9 centavos pra produzir esse kit, tá? Cada suplá saiu pra mim no custo de 13 reais e 68. 13 reais e 68 saiu o custo de cada suplá e o valor de venda saiu por 47,66. Então, pra mim, eu tive uma lucratividade maravilhosa. E se a minha cliente tivesse pago só os 38 reais, eu também teria tido uma lucratividade muito boa. Claro que nesse valor aqui de 82,09, eu arredondo para 90 reais, porque eu vou ter custo de embalagem, eu comprei uma caixinha pra mandar o suplá todo bonitinho. Então, tudo isso tem que ser somado. Então, ao invés de 82 reais, eu arredondei para 90 reais de custo para produzir aqui os meus suplás, tá? 90 reais. E ela me pagou 47,66 vezes 6. Deixa eu calcular aqui e já volto, tá? Pronto, meus amores. Fiz um cálculo aqui correndo, gente. Os meus 6 suplás ficou no valor de 285,96 o valor de venda, tá? Do kit. E tirando os 90 reais de custo, eu tive uma lucratividade nessa produção de 195,96 reais. Então, mesmo trabalhando com barroco, mesmo produzindo, eu lucrei bastante. E se a minha cliente tivesse pago somente os 38 reais que eu havia acertado pra ela, deixa eu mostrar pra vocês quanto que eu iria lucrar. Pronto, gente. Se a minha cliente tivesse pago somente os 38 reais, a compra dela iria dar um total de 228, menos o 90 de custo, eu iria lucrar 138 reais. Que pra mim também já estava maravilhoso, né? Aí vai depender de cada artesã, de cada cidade, de cada região, se você acha que estaria bom pra você ou não. Pra mim, estava perfeito. Tanto eu lucrando 138 reais, e melhor ainda que a minha cliente me pagou, né? O valor que ela disse ser justo pelo meu trabalho, graças a Deus por isso. É muito bom quando o cliente, ele entende e valoriza o nosso trabalho, né? E aí eu consegui lucrar de 138, o meu lucro foi pra 195 reais e 96 centavos. Deu pra vocês entenderem, meus amores? Então, agora vamos para o que interessa, que é o meu suplazinho. Vou mostrar pra vocês como que ficou lindo e maravilhoso, e o que a minha cliente vai estar levando de brinde, tá? Logo depois, eu vou me despedir de vocês, e vou deixar passando aí o vídeo de como que eu embalei, pra estar enviando pros correios. Olha, meninas, que coisa mais linda que ficou esse suplaz. Tão delicado, gente, tão gostoso. É a primeira encomenda, a primeira peça que eu faço, assim, na realidade, com o fio 100% algodão. Eu tô simplesmente apaixonada pelo resultado que ficou. Eu tenho o passo a passo desse suplaz tulipa, tá? Não é criação minha, claro, óbvio. Aí na plataforma você vai encontrar inúmeras videoaulas. Mas eu gravei, inclusive eu gravei com a cor bem parecida com essa, porém, no fio 85% algodão. Peraí, Miguelzinho, como é que você amanheceu? Dá bem essa manhã? Te abençoe. Peraí, gente, que o Miguel acabou de acordar. Já volto. Voltei, gente, além de crocheteira, né? Sou mãe. Então, meninas, eu tenho a videoaula, tá? Desse suplaz, eu vou deixar o link aí pra vocês. E já tô providenciando o passo a passo do porta-copos pra vocês, certo? Então, bora lá. Gente, a minha cliente, o suplaz dela era pra ter ficado com a medida de 36cm, que foi o que foi concordado com ela. Porém, ele ficou com 37cm e eu creio que ela não vai se importar com o tamanho que ficou, não, tá? Fiz aqui o acabamento, ó, todo legal. Coloquei aqui um pinguinho de cola de silicone, ó, onde eu fiz os nozinhos de acabamento, só pra, né, nos garantir aí. Mas ficou muito lindo, gente. Eu tô apaixonada por essa produção. Deixa eu pesar uma aqui pra vocês verem quanto que ficou pesando cada. Esse fio barroco é no número 6, tá? Ficou pesando, ó, 176 gramas cada suplazinho. Então, aqui eu tenho um total de 6 suplazes prontinhos. E o que eu fiz de brinde pra minha cliente foi 2 porta-copos, ó. E aí, eu vou gravar o passo a passo pra vocês. Eu ainda tenho uma sobrinha ali que daria pra fazer mais. Então, eu vou gravar a videoaula com a sobrinha que teve, né, dele. Ó, que lindo. Eu acredito que ela vai gostar. Eu até tinha, quando eu fiz a... É, tava conversando com ela sobre a encomenda. Eu perguntei se ela não queria encomendar os porta-copos, né? Mas aí, ela falou que não, que de início seria somente o suplá. Então, o que é que eu resolvi? Mandar dois porta-copos pra ela. Quem sabe, né? Porque ela já me falou, gente, que vai fazer uma nova encomenda comigo lá pro mês de agosto. Então, quem sabe, na próxima encomenda, ela peça pra mim acrescentar, né, os quatro porta-copos restantes. E aí, eu consiga fazer uma outra venda pra ela também. Além da encomenda que ela vai fazer. Ó, meu suplazinho ficou medindo 16 centímetros. Meu suplá não, meu porta-copos. 16 centímetros. E ficou pesando 29 gramas. Então, esse aqui vai ser o brinde que vai pra minha cliente. Vou aproveitar aqui e vou mostrar pra vocês a embalagem que eu comprei, tá? Pra estar enviando junto com os correios, ó. Nos correios. Eu comprei essa caixa numa loja de utilidade. Gente, eu paguei 3 reais nessa caixinha. Eu achei muito linda. Aproveitei e comprei ali um papel de seda branco pra colocar aqui no fundo. Vocês vão ver na hora que eu for embalar. Essa caixinha, ela vem à medida dela aqui, ó. Ela vai dar quase que certinho. Porque eu já fiz um teste aqui de como que eu vou armazenar ela, ó. Se vocês tiverem interesse em estar comprando pela Shopee, ó. Algo do tipo. Olha o tamanho dela aqui, ó. Aqui tá falando que ela é 39 por 25 por 55. Caixa camisa, o nome dela, tá? Então, eu comprei nessa estampinha aqui, ó. Porque eu acho que combinou super aí com o suplazinho. E vai chegar bem delicado aí pra minha cliente, tá certo? Então, agora eu vou me despedir de vocês aqui. Mas vocês vão continuar vendo o vídeo aí, cantando uma musiquinha. A forma como eu embalei essa mercadoria pra tá enviando pra São Paulo. Pra minha cliente Ivanete, viu? Ivanete, minha linda, muito obrigada. Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida. Já lhe agradeci muito no PV. E vou deixar aqui no vídeo de hoje um forte agradecimento pra você, tá bom? Então, é isso, meninas. Deixa eu embalar aqui, porque eu já tô indo pra feira. E depois do meio-dia, indo pro correio enviar essa lindeza. E aí Tchau. 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 Tchau.